Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos envolva a todos em sua paz, que sintamos também a presença de nossos benfeitores espirituais, desses diletos amigos que, em nome do Cristo, se fazem aqui presentes junto de nós, nos amparando e nos inspirando para que saiamos daqui mais fortalecidos para as lutas, para os desafios da vida que nos aguardam lá fora. Que tenhamos sempre no Centro Espírita esse oásis onde nos refazemos, onde nos refundimos para a travessia do grande deserto da vida em busca da terra, da promissão, como nos diz aquele bonito simbolismo das Escrituras. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite que nos foi feito. É uma alegria podermos atender ao convite retornando aqui a Jabuticabal depois de alguns bons anos. Estamos aqui de volta, revendo corações queridos, conhecendo a novos e tendo a alegria de estar aqui também pela primeira vez no Centro Espírita Universal. E a nossa reflexão nesta noite vai girar em torno desse binômio sobre o qual refletimos há algum tempo. Duas palavrinhas tão singelas, similares entre si, diferindo apenas por uma letra entre uma e outra, mas que abrem um verdadeiro universo de reflexões primordiais para nós enquanto Espíritos em jornada evolutiva. Palavrinhas similares na grafia e que também apresentam um entrelaçamento entre si em torno da finalidade, do papel que cada uma delas representa no concerto da criação. Vamos conversar sobre dever e devir, à luz da doutrina espírita, buscando abrir horizontes de compreensão para que uma vez com uma compreensão mais lúcida, mais esclarecida, tenhamos mais recursos para aquilo que é a dinâmica do dia a dia, as escolhas, as decisões que precisaremos entretecer em nossa jornada rumo ao Cristo de Deus. E começando pelo devir, essa é uma palavrinha conhecida no âmbito da filosofia, por exemplo, e aqui poderíamos voltar no tempo, lá aos tempos de Heráclito, Aristóteles, Platão, alguns dos conhecidos filósofos gregos que trataram sobre o tema, sobre o assunto, para ali vermos qual era a conceituação que cada um deles tinha em torno dessa palavrinha, as nuances, os aspectos, mas não vamos nos deter muito nisso. Vamos trazer essa palavra, ou melhor, o conceito que ela encerra para o âmbito da doutrina espírita, abrindo aí as perspectivas em torno daquilo que o Espiritismo nos ajuda a entender seja esse devir. Heráclito, talvez, tenha sido um dos principais defensores dessa ideia, um dos que a apresentou, essa ideia de uma perene transformação, de um vir a ser. O devir diz respeito a isso. O ser está constantemente sujeito, imerso em um vir a ser. O que, para nós, na doutrina espírita, vai ser explicado, talvez, até de maneira mais clara, porque, não só no âmbito teórico, mas mostrando-nos, concretamente, pelo próprio relato dos Espíritos, por todo esse embasamento filosófico, científico, que a doutrina espírita vai nos proporcionar, mostrando-nos o que, de fato, é o grande programa da evolução em que todos nós estamos inseridos. Esse devir, à luz da doutrina espírita, pode ser muito bem compreendido, pode ser muito bem associado à própria ideia da lei de progresso, ou evolução, como queiramos. Fala-nos, a doutrina espírita, que nós, sendo Espíritos, criados por Deus, não estamos prontos no ato da criação. Somos criados com imensos potenciais, ainda a serem descobertos, mas somos convidados, ao longo de séculos que não podemos mensurar, a seguir dentro desse processo do vir a ser, construindo-nos, portanto, com o auxílio de Deus, e das suas leis que funcionam como balizas norteadoras desse processo. É o que o Espírito de verdade vai nos dizer, por exemplo, em Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala que fomos convidados por Deus, ou quis Deus que assim fosse, que fôssemos nós os artífices da própria imortalidade. Então, daquela condição de simples ignorantes que nós, Espíritas, tanto ouvimos falar, até a condição de perfeição relativa que é dado à criatura alcançar, e essa perfeição relativa, em verdade, não tem um fim, porque, por mais termos progredido, o que ainda nos afasta da perfeição absoluta, que é o Criador, é o infinito. Então, a perfeição relativa a ser sempre buscada num processo que, na verdade, nunca tem fim. Para alguns, isso pode até ser desanimador, mas, para os Espíritos que realmente já introjetaram o que seja vida eterna, eternidade, ter sempre o que descobrir, buscar, realizar, engrandecer, é algo extremamente consolador, inspirador, porque nos fala de um processo, de uma jornada que não tem fim. Trazendo para algo mais palpável para nós, especialmente para os jovens, pensemos num videogame, num jogo, quando chegamos à última fase, enfim, o encerramos. Fica aquele gostinho de uma certa frustração, enfim, acabou o jogo, não tem mais nada a fazer. Mas, a vida não é assim, a vida não poderia ser assim. Então, é um vir a ser infinito, que foi de maneira magistral, resumido pelo próprio Cristo, na sua orientação sublime, que é, digamos assim, uma síntese magistral do devir. Diz ele no seu Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, ou o vosso Pai que está nos céus. Um estudo mais aprofundado sobre essa frase dá-nos um material, abre-nos um horizonte que é, de certo modo, impressionante. Porque, primeiro, ficamos até confusos com a proposta de Jesus. Falávamos agora de perfeição relativa, perfeição absoluta, e, de repente, vemos o próprio Mestre nos dizer, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Seria possível, portanto, a perfeição relativa alcançar a condição da perfeição absoluta? Ou existe algo mais nessa frase de Jesus que a explique e que abra para nós esses horizontes tão belos de compreensão? E, certamente, o há. Sempre, no que diz respeito ao Evangelho, a limitação de interpretação está em nós. Os equívocos, muito certamente, não estarão nas palavras de Jesus. Ao falar, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Jesus já traz em si mesma, nessa frase, embutida nela mesma, a resposta ou a chave para a compreensão do que Ele nos diz. Perfeitos não como o Pai que Ele já entrevê, não a percepção de Deus que Ele já tem como referência, mas a que nós temos, por isso o pronome vosso aqui cumpre um papel fundamental, perfeitos como o vosso Pai a estabelecer para nós um teto de buscas, um horizonte a ser alcançado diante do piso em que nos encontramos. Cada Espírito evolui entre um piso e um teto, aquilo que já alcançou em termos de evolução, de abrangência e divisão e aquilo que divisa, que passa a ser para Ele, então, a meta. o objetivo a alcançar. Quanto mais aprofunda o seu entendimento das leis divinas, por conseguinte também da própria natureza divina, mais lhe surgem deveres, horizontes novos a serem implementados, alcançados. E isso define, então, o estímulo para a sua evolução. Então, é como se o Cristo dissesse, no patamar em que você está, tens uma visão de Deus e das suas leis. Elas são, por hora, para você, a referência. No afã de alcançar isso, no afã de fazer a sua vida harmonizada a isso, você avança. Em avançando, você progride, se eleva e, ao se elevar, se amplia também consigo ou contigo a sua visão de Deus e das suas leis. Agora, você alcança horizontes que antes não alcançavam. Os seus deveres se ampliam. Você consolidou um novo piso, mas, ao mesmo tempo, abriu um novo teto. Entre a Terra e o Céu se dá a evolução dos Espíritos. Não a Terra física, planeta, nem o Céu, esse limitado que os nossos telescópios abordam. Falamos também de Terra, piso de evolução e Céu, horizonte já vislumbrado pelo Espírito. Por isso, Jesus nos diz Céus e Terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, porque elas abarcam todos os pisos evolutivos possíveis nessa Terra. E quanto mais galga degraus o Espírito, mais ele expande o seu alcance para outros Céus, outros horizontes de compreensão e de dever perante a lei divina. Está aí definido para nós, portanto, o devir. Um eterno vir a ser. Essa fala de Jesus, longe de ser um absurdo, a propor a criatura que quisesse se assemelhar a Deus ou alcançar o mesmo patamar de Deus, ela se torna, na verdade, um programa belíssimo, perfeito do que é a proposta da vida. Estamos sempre nesse vir a ser, nesse construir, colhendo valores que vislumbramos, trazendo-os ao plano da realização para que se consolidem como novos pisos de evolução. Um processo que, na verdade, se dá dentro de nós. Como bem descrito no livro No Mundo Maior, capítulo de número 3, número 4, quando o benfeitor Calderaro, em diálogo com André Luiz, nos apresenta aquele conceito chave de casa mental, trabalhando ali essa casa em basicamente três planos, o superconsciente, o consciente e o subconsciente, que seriam também representantes do futuro, do presente e do ontem ou do passado. Então, esses três planos, em verdade, estão dentro de nós e nos sintonizamos lá fora conforme aquilo que mais buscamos aqui dentro, conforme a faixa em que mais frequentemente operamos. Então, buscar o subconsciente a partir do estudo, a partir dos valores que vamos buscando em Jesus, no seu Evangelho, é buscar esse futuro, é buscar acessar esse superconsciente, trazê-lo para o plano do presente, que diz Calderaro, é onde se processa o trabalho da vontade, é onde se processa o esforço da criatura para que, trabalhando esses materiais, esses reflexos, essas ideias do futuro no plano do presente, a criatura consolide um novo subconsciente que é, de fato, o piso da evolução. Então, dentro de nós está ocorrendo esse dever, futuro sendo trazido ao presente, sendo transformado em passado. tudo que hoje está no nosso subconsciente, um dia foi teto que nós buscamos, mas hoje já é piso, por onde caminhamos, por sobre, caminhamos por sobre isso e assim sucessivamente nesse eterno devir ou vir a ser. É algo que também já estava expresso para nós lá no primeiro dos livros das escrituras, da revelação da qual fazemos parte nesse tronco de três revelações. Quando voltamos ao livro de Gênesis, logo no capítulo 1, temos aquela emblemática e muito representativa frase que foi registrada lá por Moisés que é bem definidora do processo da criação ou desse devir eterno e disse Deus haja luz e a luz se fez. Essa frase é a síntese de todo o processo da criação. Do Criador nascemos tudo que há da fonte primeira e tudo é então lançado nesse devir em direção à luz que representa aqui o processo de aperfeiçoamento. Seres e coisas partindo da fonte primeira todos direcionados todos destinados à luz enquanto processo de aprimoramento ou sublimação. Isso é para nós então dentro da doutrina espírita o entendimento do que seja devir especialmente no que diz respeito a nós espíritos em construção desde a condição de simplicidade e ignorância até a perfeição que ainda não podemos mensurar até onde poderemos chegar estamos nós como artífices secundados por Deus pelos espíritos que vão além de nós já em planos mais elevados estamos nesse processo de construção estamos imersos dentro desse devir e isso é tratado de maneira muito clara de maneira muito lógica por Allan Kardec com os espíritos por exemplo naquele sub-item de O Livro dos Espíritos um sub-tópico chamado progressão o progresso dos espíritos das questões de número 114 a 127 ali temos várias questões que tratam sobre o assunto mas uma delas nos interessa mais propriamente aqui porque vai ser o elo de ligação então entre esse devir que é meta que é horizonte e o dever que vamos perceber está intimamente associado a esse devir a ser alcançado quando vamos a questão de número 117 por exemplo Kardec fará interessante pergunta se depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente em direção ou em busca da perfeição e os espíritos então dirão que sim que dependerá do desejo de cada espírito por alcançar essa perfeição ou esse devir e também dependerá substancialmente da submissão de cada espírito à vontade divina a que expressa para nós como sendo as suas leis leis perfeitas eternas assim como o próprio criador então os espíritos dizem-nos que a partir da relação que nós construímos com esse devir e com as leis que tutelam a criação disso dependerá o quão mais cedo ou mais tarde nós acessaremos esse vir a ser esse futuro que ansiamos e que nos promete que nos acena de longe com promessas de muita felicidade e de muita paz assim aos poucos a gente vai montando o grande quadro da vida conforme o espiritismo no lua apresenta várias foram as mentes vários foram os pensadores que apresentaram ao longo da história da humanidade a sua visão do mundo do universo da finalidade da vida mas sempre faltava um ou outro elemento para que o quadro se mostrasse assim completo lógico realmente sábio como deveria ser já que estabelecido por Deus para que ele se mostrasse assim em toda a sua pujança vem então a doutrina espírita trazendo-nos esses elementos que nos permitem colocar as coisas em seus devidos lugares mas para que não ficássemos somente numa visão digamos teórica do devir estamos todos direcionados à perfeição estamos todos destinados ao aprimoramento constante até chegarmos a esses planos de perfeição relativa que um dia nos será dado acessar isso é algo teórico é uma informação é um horizonte que nos é apresentado mas talvez não fosse o suficiente para nos estimular na jornada talvez não bastasse somente a seta que aponta talvez não bastasse somente o mapa quis Deus então que esse devir também nos fosse mostrado aqui na terra de maneira mais palpável já lá o livro de Gênesis apontava essa destinação o Evangelho vem e a reforça mais tarde o Espiritismo explicaria ainda mais mas talvez a grande a mais fundamental contribuição para que nós criaturas humanas pudéssemos realmente desejar esse devir trabalhar por esse vir a ser foi quando ele nos foi enviado na forma de uma pessoa ou de um ser aquele que nos demonstrou o vir a ser a que estamos destinados sendo já o que um dia viremos a ser naturalmente que estamos a falar do mestre de todos nós porque Jesus expressa demonstra apresenta-nos o nosso futuro e ao vermos o mestre ao sentirmos o mestre ao criarmos para com ele uma convivência cada vez mais íntima mais estreita não há outro resultado que não o desejo de nos aproximarmos mais daquilo que ele é daquilo que ele propõe talvez talvez a teoria não nos bastasse para nos encantar assim a ponto de nos dispormos a tudo sacrificar por esse devir talvez não nos bastasse a teoria para construirmos em nós o justo e necessário montante de perseverança de disciplina de devotamento para que esse devir de sonho de projeto de utopia passasse a ser realidade quis o senhor que em vindo o Cristo ter conosco ficasse gravado de maneira indelével em nossos corações ou no pensamento principalmente no sentimento da humanidade o que nos está reservado em termos de beleza em termos de grandeza em termos de amor em termos de paz por isso Jesus é uma espécie perdão de vislumbre de relance do futuro que nos foi dado visualizar no atual estágio em que estamos como se por algum tempo o senhor da vida abrisse as cortinas e nos permitisse não só enxergar mas mesmo tocar ou sentir de maneira mais profunda isso meu filho minha filha é o que você está destinado a ser o que nele já é fruto em ti por hora é semente mas aí está a proposta lavrador que é de si mesmo de regar essa semente a fim de que de simples semente se faça em tua vida em teu ser flores e frutos dadivosos de amor de vida abundante de alegria irradiante de ternura envolvente de luz que não se pode medir da qual não nos cansamos de contemplar esse é um dos principais papéis da vinda de Jesus à terra fazer-nos desejar esse futuro fazer-nos querer chegar até lá como outras vidas o tem feito em menor escala mas de maneira não menos importante porque o que fazem conosco vidas como um Eurípedes Barçanufo como um Chico Xavier fazem-nos desejar esse devir fazem-nos ansiar por esse futuro por essas potências que um dia não serão mais simplesmente potenciais em nós não serão mais sementes mas sim frutos essas vidas portanto são como que janelas para o futuro que se nos abrem e Jesus a maior delas uma grande janela uma porta sublime para o infinito para a eternidade que se nos abriu nesta terra porta essa pela qual estamos buscando cruzar atravessar e é aí que entra o conceito chave ou o vínculo fundamental para que esse devir seja possível para que de fato venhamos a chegar lá não somente o desejando não somente sonhando com ele mas de fato nos mobilizando para que ele venha a ser presente nós precisamos percorrer uma via devida em verdade só há uma via que nos abre o devir que nos prepara esse vir a ser e essa via atende pelo nome de dever isso fundamentalmente é o que tanto o evangelho como a doutrina espírita vão buscar nos apresentar não há progresso de fato não há avanço da parte da criatura sem que passe ela pela via do dever que abre novos horizontes do dever porque fora da via do dever em geral caminhamos em círculos ou mantemos estagnados embora julgando-nos assim tão ativos ou tão triunfantes o próprio Emmanuel irá nos dizer que para a sabedoria divina ou quando se analisa do mais alto muitas vezes quando a criatura se considera no mais alto patamar do seu caminho nas mais elevadas ou triunfantes posições em verdade para o alto ou para a sabedoria divina ela não está senão estagnada a contemplar fogos fatos ou seja ilusões porque nem sempre movimento realização no mundo representa de fato avanço em espírito a gente pode às vezes ter uma vida extremamente ativa mas na qual avançamos muito poucos passos ao passo que existem criaturas que tem uma existência inteira em que mal puderam dar alguns passos talvez presas a uma cama mas que em espírito avançaram quilômetros e mais quilômetros porque seguiram pela via do dever de modo que não há como dissociar progresso espiritual de fato conforme nos ensina o espiritismo da escolha pelo cumprimento do dever como via única e fundamental de progresso e é exatamente isso o que nos disseram os espíritos em outras palavras na questão que mencionamos a questão de número 117 de livro dos espíritos vamos recapitular o que eles disseram Kardec pergunta depende dos espíritos progredir mais ou menos rapidamente então o avanço nessa senda do dever depende do espírito de alguma maneira e a resposta deles é sim depende do quanto desejam chegar até lá e mais e aqui o fundamental da sua submissão à vontade divina em outras palavras às suas leis e o que é dever senão exatamente isto vamos recordar aqui o nosso benfeitor Emmanuel no livro pensamento e vida no capítulo de número 21 ele traz para nós um capítulo sobre o dever muito interessante nas conceituações que Emmanuel vai nos apresentando conceituações as mais profundas e ele começa esse capítulo dizendo o seguinte que o dever define a submissão a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina visando o desenvolvimento de nossas potencialidades ou de nossas faculdades então Emmanuel assim define o dever toda vez que eu me submeto toda vez que eu entendo princípios que regem a vida a eles me submeto em coerência com essas com esses princípios ou com essas leis então eu estou entendendo que de fato é dever e estou entrando numa via de desenvolvimento do meu ser das minhas faculdades das minhas potências o que significa dizer também que toda vez que dessa via nos afastamos dessa harmonização com esses princípios nós ficamos ou andando em círculos ou estagnados e não é por outro motivo que no Evangelho vemos tantas vezes aquela simbologia ali apresentada à margem do caminho assentados estacionados como o cego de Jericó quem à margem do caminho se coloca acaba por permanecer assentado estacionado dentro do movimento da vida quem ao caminho retorna volta ao dinamismo do progresso porque passa a conduzir-se agora dentro das balizas da lei divina orientado norteado por esses princípios assim define Emmanuel o dever dizendo que tudo na criação divina no fundo vai funcionar dentro dessas perspectivas ou dessa ordenação do dever para que as coisas funcionem para que as coisas prosperem o próprio elemento material a matéria em si obedece a certas leis então por exemplo se eu quiser fazer um veículo que me leve de um local até outro para que ele funcione e realize esse objetivo eu preciso me submeter a certas leis da física da mecânica caso contrário a máquina não funciona e não atinge o seu objetivo então tudo que a gente vai fazer em termos de objetos para que ele seja útil para que ele alcance o seu intento ele precisa ser submetido a certas leis nós estudamos isso para que ele se adeque de maneira propícia de maneira útil para nós assim também no âmbito moral da vida do universo para que progridamos nós precisamos nos ordenar nos orientar dentro dessas leis dentro desses princípios é como se trazendo aqui uma figura pelo menos para nós muito emblemática é como se imaginássemos a vida como sendo um rio que caminha em direção ao mar ao oceano da grandeza de Deus da sua perfeição e o dever será justamente o fluxo desse rio aquele que se coloca no rio a fluir com ele avança em direção ao seu dever em direção ao grande oceano da vida abundante que a todos nos espera enquanto permanecemos às margens desse rio dificilmente avançamos ou mesmo permanecemos estagnados mas a partir do momento que a esse rio nos amoldamos que nele nos colocamos a fluir harmoniosamente eis que vamos avançando alcançando novas paragens novas instâncias novas etapas do nosso progresso da nossa evolução eis numa imagem dever e devir dever o rio que nos conduz ao devir da vida o grande oceano que a todos nos espera é mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo por isso ele continua na sua definição nesse capítulo falando-nos que o dever na verdade é como que uma faixa de ação no bem apresentada para nós pelo supremo senhor da vida para que estejamos envolvidos com a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento olha que definição fantástica para cada espírito a partir do patamar que ele já alcançou estabelece-se uma faixa de deveres que é o que ele já pode abordar e ele será cobrado conforme isso pela sua consciência não seremos cobrados por deveres que o Cristo já alcança mas que nós outros ainda não alcançamos mas já somos cobrados por deveres que no fundo alcançamos embora muitas vezes queiramos negar mas que outros espíritos ainda não alcançam a cada um segundo as suas obras a cada um segundo o piso e o teto que já consegue vislumbrar dentro da criação divina então uma faixa de ação no bem que é apresentada a nossa própria responsabilidade a nossa própria consciência para que com as devidas escolhas com o uso adequado da responsabilidade nós possamos ajudar na manutenção da ordem e da evolução na criação crescendo com o processo por isso no encalço de nosso aperfeiçoamento sendo assim Emmanuel define mais adiante o dever como sendo uma região moral em que somos constantemente alertados pela consciência se já está no nosso radar moral é dever para o qual deveremos estar atentos se quisermos progredir porque se fugirmos dessa via do dever não alcançaremos o dever de novos horizontes novas sensações novas percepções mais ampla felicidade tudo isso é fruto do dever que foi aceito que foi percorrido e que nos abriu novas etapas de evolução porque Emmanuel vai dizer inclusive nesse capítulo que em nos mantendo dentro dessa via do dever que no fundo é aquela porta estreita sobre a qual fala Jesus que é aquela porta estreita que temos por cruzar e que nos abre novos horizontes de evolução a porta do dever por isso Chico na sua casinha logo a porta de entrada colocava dois toquinhos um de cada lado e deu a eles nomes um se chamava dever e o outro disciplina por isso ele dizia todos os dias eu caminho por entre o dever e a disciplina como a nos dizer que essa é a porta estreita porta estreita pela qual ele passou quase que todos os dias se não todos os dias de sua existência por isso chegando a tal condição que nos impressiona que nos inspira que nos encanta o dever gerando o dever uma vida que se transforma que se engrandece por ter sabido passar por entre as balizas do dever e da disciplina dia a dia gerando engrandecimento então quando nos propomos a cumprir o dever diz Emmanuel exteriorizamos a nossa melhor parte e só assim estaremos aptos a recolher a melhor parte da vida que nos cerca dos espíritos que nos querem amparar nossos benfeitores só projetando nosso pensamento em bases de dever cumprido e consciência tranquila é que teremos a devida sintonia para alcançar intuições ainda mais amplas para alcançar uma compreensão ainda mais lúcida do que seja a nossa incumbência onde estamos inseridos por Jesus assim vai avançando assim vai progredindo o espírito então essa é a ideia que os espíritos trouxeram de maneira compacta digamos na resposta que elencamos 117 de livro dos espíritos a partir do momento em que a gente aprende a ansiar por esse horizonte por esse progresso e a nos adequar ao caminho que nos levará até lá então nós estamos realmente pavimentando uma nova etapa do nosso ser e da nossa jornada e isso passa necessariamente por escolhas melhores o dever não é senão uma capacidade de escolher mais adequadamente e ser fiel a essa escolha por isso o espírito Lázaro ao definir dever em o evangelho segundo o espiritismo vai dizer que ele é o mais belo laurel da razão o que é laurel prêmio então a razão quando ela realmente se apura quando ela realmente se ilumina qual o melhor resultado disso qual o mais valioso produto disso de uma razão que se ilumina que melhor entende a vida a si mesmo melhores escolhas ou escolhas condizentes com o dever entre tantas possibilidades de escolha eu escolho aquela que está mais condizente com o dever que a minha consciência já consegue descortinar isso é a base de uma evolução consciente que é a proposta pela doutrina espírita não mais uma evolução baseada no puro empirismo na simples experimentação cega sem reflexão sem maturidade isso é de outros tempos com a doutrina somos chamados a escolher melhor para progredir mais rapidamente para aproveitar melhor o tempo caso contrário a vinda do Cristo até nós teria sido inútil também o advento do Consolador essas luzes nos chegam do mais alto para que em iluminando-nos a razão nos permita alcançar esse mais belo laurel da razão que é o dever a capacidade de melhor escolher conforme nos convém algo que o grande apóstolo Paulo há dois mil anos já havia entendido e resumido na sua frase que é imortal primeira carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 12 tudo me é lícito mas nem tudo me convém quer frase mais majestosa mais sublime em torno do dever e da consciência do que essa tudo me é lícito eu posso passar por qualquer porta por qualquer via que eu quiser no processo evolutivo mas qual a porta qual a via que mais me convém qual a porta que depois dela eu vou ter menos curva eu vou ter mais liberdade mais abrangência essa é a porta do dever tudo me é lícito continua ele mas não me deixarei dominar por coisa alguma não me escravizarei a coisa alguma porque a consciência que caminha fiel aos deveres com o evangelho ou para com o Cristo essa não será escrava de nenhuma outra coisa a não ser serva do próprio Cristo e é bonito isso porque em falando do apóstolo Paulo me recordo de um outro trecho da sua carta agora aos Efésios capítulo 6 versículo 20 em que ele mesmo se denomina um embaixador em cadeias para que pudesse mais livremente falar do Cristo como convinha falar do Cristo e é muito interessante definir-se assim como um embaixador em cadeias para que ele se sentisse mais livre para falar do Cristo é óbvio que numa primeira dimensão num aspecto mais imediato ele faz referência a sua condição de prisioneiro ele estava preso foi preso mais de uma vez na sua tarefa por Jesus mas ele fala de algo muito mais profundo em verdade e é o que Emmanuel vai nos ajudar a compreender quando comenta essa fala de Paulo no livro Pão Nosso capítulo 53 intitulado Em Cadeias e ele vai nos dizer assim que Paulo não fazia referência só a sua prisão lá como prisioneiro dos romanos ele não se dizia sequer prisioneiro dos romanos ele a si próprio se denominava prisioneiro do Cristo ele não falava só disso dessa prisão material circunstancial ele falava de algo muito mais profundo não há tampouco qualquer paradoxo na sua fala ao mesmo tempo falando-se preso denominando-se preso e dizendo-se por isso mesmo mais livre não há paradoxo é porque no fundo Paulo falava do valor dessas cadeias dos deveres que na verdade são caminhos de libertação para o espírito por isso ele diz assim quantas vezes a criatura não quer se desvincular não quer romper as santas algemas das obrigações no lar de certos afazeres no esforço comum de trabalhos de atividades de deveres no âmbito da sociedade da família de uma casa espírita são santas algemas são benditas cadeias que se geram algum incômodo se apresentam nos algum desafio são também e fundamentalmente o nosso grande caminho de libertação porque rompê-las agora na fuga ao dever pode trazer uma falsa sensação de liberdade mas elas voltarão amanhã ainda mais firmes mais sólidas mais apertadas ao passo que aquele que sabe entender o valor das cadeias nas quais a vida o colocou das santas algemas das obrigações junto aos corações que a vida aproximou de nós dos afazeres dos deveres aquele que sabe entender o valor disso esse é o que está realmente tornando-se ainda mais livre para falar com mais propriedade de Jesus então é como se Paulo resumidamente dissesse assim é justamente por estar assim tão fiel aos deveres que consigo falar mais livremente ainda de Jesus é justamente por não querer romper as algemas que o Senhor me deu me atrelando a essa ou aquela experiência a essa ou aquela pessoa é justamente por isso por não querer rompê-las que me sinto ainda mais livre ou seja com ainda mais propriedade para falar de Jesus porque descobri nessas algemas transitórias a liberdade de amanhã ao passo que muitos em buscando a fuga dos deveres de agora rompendo algemas rompendo grilhões de relações de atividades que nos incomodam a criatura se encontra ali mais adiante ainda mais amarrada ainda mais constrangida pela vida e pelas circunstâncias difíceis por não estar sabendo valorizar as santas algemas do dever que como diria o nosso Chico o dever a disciplina não são propriamente as grades em verdade são a chave se soubermos melhor olhar para cada um deles por isso Emmanuel conclui esse comentário acerca do embaixador em cadeias que foi Paulo dizendo somente o dever cumprido dá-nos o legítimo acesso à liberdade somente escolhendo como convém embora nem sempre o que nos convém seja o mais fácil na maioria das vezes não é mas somente escolhendo como convém reduziremos experiências desnecessárias dores e sofrimentos inúteis que muitas vezes alimentamos ou criamos curvas longas e demoradas no processo de evolução por não sabemos escolher a via do dever que abre a via do dever do renovar-se do fazer-se uma nova criatura isso me faz lembrar de uma fala do próprio mestre que está no evangelho de João capítulo de número 10 versículo 9 quando ele trata daquela bonita imagem do bom pastor Jesus como sendo o bom pastor das ovelhas que somos nós e lá no versículo 9 desse capítulo ele diz assim eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se-á entrará e sairá e encontrará pastagens o que Jesus quer dizer com isso há tanto sendo dito aí se pararmos para meditar porque é como se ele nos dissesse que no fundo diante da vida diante de cada dia de cada circunstância nós sempre temos inúmeras portas inúmeras portas por meio das quais passar por aquela experiência por aquele teste mas só tem uma porta que confere plena liberdade depois completa quitação daquela experiência todas as outras como diz Emmanuel em outra mensagem falando sobre o Cristo como a porta fonte viva 172 ele diz existem muitas e muitas portas do mundo que dão entrada mas depois é difícil achar a saída é difícil achar a saída e geralmente na entrada são portas bem largas facinho de achar tranquilo de passar mas depois para achar a saída o indivíduo pena com o Cristo é o inverso a porta com ele às vezes é difícil de achar a gente tem que orar muito pedir muita inspiração para encontrar a porta ela é estreita ela é apertada como disse alguém a porta não passou por reformas ela permanece estreita assim será ela é estreita na entrada mas depois o que ela abre para nós de saídas de possibilidades de horizontes de novas descobertas de novas sensações é algo que não se pode descrever então é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer eu sou a porta quem entrar por mim quem escolher ante as tantas possibilidades ante aquele tudo me é lícito quem escolher como convém e o que nos convém aquilo que é conforme o Cristo quem escolher isso salvar-se-á ou seja daquela experiência ele entra num caminho de libertação naquele quesito naquele aspecto da sua vida ele entra no caminho que lhe pode ofertar o máximo de progresso que diz respeito àquele tipo de experiência isso é o salvar-se-á entrará e sairá aqui nós temos o que nas escrituras no evangelho nós chamamos de semitismo que é uma espécie de figura de linguagem de recurso de retórica de que se serviam os sábios de outrora então quando a gente tem extremos opostos nas escrituras geralmente se quer trabalhar a completude o todo então quando se fala entrar e sair no fundo está se falando de liberdade aquele que consegue entrar e sair então quem escolhe a porta do Cristo por mais estreita seja ela ganha liberdade como nenhuma outra porta nos pode ofertar e mais pastagens o que Jesus quer dizer com pastagens e encontrará pastagens enquanto fugimos ao dever ficamos presos dentro de um círculo de experiências repetidas ficamos presos a um horizonte estreito limitado onde não vemos outras saídas outras perspectivas outras propostas outras metas mas a partir do momento que escolhemos a porta do Cristo nossa alma é nutrida com uma vastidão de outras possibilidades com um alimento que até então desconhecíamos uma nova forma de nutrição mais amor mais esperança mais fé isso são as pastagens que lhe oferta a nós suas ovelhas em jornada mas desde que saibamos escolher como convém a porta que ele é porque é interessante pensarmos nisso que Jesus ao mesmo tempo que é o devir é o dever ele sintetiza as duas coisas ele ao mesmo tempo é a imagem do que nós estamos destinados a ser a tal ponto que ele disse as coisas que eu faço as fareis maiores olha quão grandioso é isso gente se o Cristo nos fascina e nos encanta pelo que ele já era pelo que ele já é imagina quando ele nos diz que tem mais ainda a descobrir a conhecer a sentir então ele é o devir mas ao mesmo tempo ele é o devir porque o que ele nos trouxe no evangelho é justamente o conjunto de princípios de balizas para que encontremos essa via que nos conduz a esse devir sem seguirmos pelo dever que o evangelho propõe não alcançaremos a promessa do devir que ele apresenta não chegaremos a ser o que Jesus já é se não nos dispusermos a aplicar aquilo que ele nos trouxe como convite ao dever então é muito bonito pensarmos nisso por isso caminho verdade e vida caminho é processo é tempo e esforço agora verdade é dever e vida é dever processo de esforço no tempo entre as balizas do dever no compromisso ou no caminho da verdade conduz-nos ao dever que é a vida abundante que a todos nos espera eis o caminho a verdade e a vida o processo no dever em vistas do dever esse é Jesus esse é o Cristo essa é a porta e sendo assim recorremos aqui a uma mensagem de Emmanuel que se chama justamente dever e que está no livro Tocando o Barco recapitulando aqui a imagem que trouxemos do dever como sendo esse rio no qual nos compete adentrar para que então fluindo com ele fluindo dentro dele do rio do dever alcancemos o dever a vida renovada a felicidade tão aguardada o título do livro é Tocando o Barco e dentro dele está uma mensagem sobre o dever dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz então sem atender a série de lições que o livro da vida nos propôs que representam o dever não avançaremos para a infinita luz superficialmente por vezes é uma coleção de serviços menos agradáveis porta estreita o dever é incômodo a princípio mas libertador depois ao passo que a ilusão a tentação são agradáveis agradabilíssimos a princípio mas extremamente incômodas depois perniciosas dolorosas de se retificar por isso Emmanuel vai nos dizer mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda porque geralmente quem está caindo está sorrindo está agradável está dizendo que a vida está ótima agora quem está resistindo está na luta muitas vezes as lágrimas são as suas companheiras mas esse está encontrando uma via mais adequada então por vezes é uma coleção de serviços menos agradáveis induzindo-nos a pequeninas renúncias de pequena em pequena renúncia chegaremos um dia às grandes renúncias que vimos nessas vidas aqui já mencionadas contudo esses serviços são vínculos espirituais que nos sustentam a ligação com a paternidade de Deus que através da lei que nos rege nos traça esses serviços menos agradáveis como obrigações beneméritas e providenciais ao nosso próprio aperfeiçoamento então ele lista aqui uma série de exemplos o lar a convivência difícil o trabalho profissional alguma questão no centro espírita mediunidade por exemplo outras tantas coisas que poderíamos pensar como o dever que nos está proposto e cada um terá sua cota para mais adiante já encaminhando a conclusão eu mando dizer o cristão é uma consciência na luminosa cruz dos deveres de cada dia entretanto é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para alegria imperecível esse parágrafo em si é portentoso o cristão o cristão é uma consciência luminosa porque esclarecida pelo evangelho em nosso caso pelo consolador na luminosa cruz dos deveres de cada dia mas é somente por esse madeiro disciplinar que desferiremos voos mais altos no dever que a todos nos espera por isso tem a cruz o formato que tem até nisso o alto pensou ela é como que uma seta que aponta para o ilimitado como a nos dizer que somente nos alçando da terra por meio de nossas cruzes bem suportadas e conduzidas aos gólgotas de cada um de nós é que poderemos nos alçar em voos para altiplanos para novas experiências e esferas que por hora não nos é dado a alcançar e ele conclui amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa por mais contundentes que sejam porque por trás delas vive a mão amorosa do senhor a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual por trás das dificuldades dos deveres das santas algemas diante das quais geralmente reclamamos ali está justamente a mão do senhor a se estender a nós convidando-nos para que avancemos para além da vida com a qual temos estado acostumados descobrindo aquilo que ele nos reserva e que palavras humanas não poderiam descrever foi muito feliz o apóstolo Paulo quando em uma de suas cartas assim nos disse olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam mas para que chegamos até lá até a benção de poder ver o que olho nenhum viu o que ouvido nenhum ouviu nesta terra e o que mente nenhuma imaginou para chegarmos até lá não é outro caminho senão aquele que ele próprio o embaixador do Cristo em cadeias percorreu firmemente atrelado aos deveres que lhe foram impostos os mais ásperos pelo amor de Jesus ele pôde se converter de prisioneiro do Cristo que era a esse grande espírito que ainda hoje nos inspira e nos convida a avançar para conseguir alcançar aquilo que a todos nos está reservado como herança divina como produto como resultado como bênção do amor de nosso Pai a cada um de nós então tenhamos um novo olhar aquilo que na vida nos incomoda aproveitemos a bênção do conhecimento especialmente do entendimento mais profundo do Evangelho que o Espiritismo nos proporciona e entendamos enfim que longe da porta que é Jesus nas outras tantas portas por nós já tantas vezes acessadas não encontraremos senão a mesma frustração os mesmos desencantos e as mesmas lágrimas de outrora já muito choradas já muito derramadas mas em nos abrindo em nos propondo a porta desafiadora que é Jesus encontraremos desde já mais liberdade novos horizontes novas pastagens ante a condução do bom pastor que é em nós em nossa vida o caminho a verdade e a vida o convite ao processo no caminho e na verdade que representa um dever para que alcancemos enfim o dever da vida abundante a todos nós reservado a todos muita luz e muita paz que o Jesus os abençoe e os inspire sempre e que sejam as escolhas de cada um as mais felizes possíveis porque bafejadas pelo amor e pelo convite de Jesus Deus os abençoe a todos aplausos Obrigada.